Assista mais um vídeo sobre, Digochina como funciona? A Digochina pertence a um grupo de medicamentos chamados glicosídeos cardíacos. Estes medicamentos aumentam a força de contração do músculo cardíaco, sendo assim usados para tratar certos problemas no coração, como insuficiência cardíaca e irregularidades no ritmo do batimento do coração. Outros remédios relacionados. Seloquem, Tritimonorm, Dopamina injetável, Inderal, Procamide, Triatec. Assista também outros de nossos vídeos relacionados. Digochina para que serve? Digochina como usar? Digochina quais os males que pode me causar? Digochina quando não devo usar? Digochina o que devo saber antes de usar? Digochina como funciona? Digochina o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada? Obrigado por assistir. E não se esqueça de curtir este vídeo. Ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários. O canal Doutor Responde não fornece aconselhamento médico, diagnóstico com tratamento. Todos os conteúdos são meramente informativos. Consulte regularmente seu médico. Obrigado por assistir. Obrigado.